Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você ligou teu computador, a tua internet, o teu televisor, o teu plasma, independentemente do lugar onde estás, mas eu quero lhe dizer que você é uma pessoa maravilhosa e acredito que você não está sentado ali, você não está ali nesse lugar, por coincidência, como cristão nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos em providência divina e acredito que hoje Deus te trouxe nesse lugar porque ele sabe que essa mensagem é uma mensagem para você, hoje, por favor, eu peço que enquanto estives ali sentado, continue a orar de formas que o Espírito Santo possa te mudar, o Espírito Santo possa te usar, de formas que essa mensagem possa trazer reforma, e transformação na tua vida, quando eu estou com os meus amigos, colegas, eu costumo falar que eu sou o jovem mais abençoado do mundo, e alguns deles começam a rir, e eu explico o porquê, eu digo que eu sou o jovem mais abençoado do mundo porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um pai que me ama muito, eu tenho uma mãe que me ama muito, eu tenho irmãos maravilhosos, eu tenho uma namorada maravilhosa, que me ama muito e eu amo também, mas acima de tudo isso, eu tenho um Deus que sempre providencia tudo o quanto eu preciso, qualquer problema que eu tiver, eu simplesmente vou de joelho, vou de joelho e peço a esse Deus, e esse Deus no momento exato, ele traz a resposta do que eu preciso, o que mais que eu iria precisar, família, amigos, um Deus que cuida de mim, um Deus que nunca me deixou só, nem sequer um segundo, o que mais eu iria pedir? mas, eu digo que eu sou o jovem mais abençoado, mas quando eu olho para a sociedade, alguma coisa não vai bem, algo não vai bem, a sociedade está caótica, por exemplo, se nós olharmos para as faculdades, nós vamos encontrar jovens que estão lá simplesmente não sabem o que querem fazer, o jovem começa num curso, no outro ano vai para o outro curso, começa com engenharia, depois vai para a enfermagem, depois vai para a dentistry, e o jovem vai passando de curso a curso, simplesmente porque não sabe o que quer, não sabe o que ele pretende ser na vida, não sabe o que ele quer fazer na vida, e eu às vezes me pergunto porque essas coisas acontecem, esse é um grupo de pessoa, eu tenho amigos que às vezes você pergunta, Elias, por que é que está a fazer o curso de teologia? porque é o curso mais fácil, eu tenho amigos que você pergunta, Bulelani, por que é que está a fazer o curso de enfermagem? Porque a minha mãe quer aqui, eu tenho amigos que você pergunta, Gisela, por que é que você está a fazer o curso de dentistry? Porque dá dinheiro no futuro, querido, a nossa sociedade está caótica, e eu não sei porquê, mas sei que a nossa sociedade está caótica, queridos, nós encontramos jovens que passam o tempo todo simplesmente sem fazer nada na vida, muitos jovens hoje em dia estão emergidos no mundo da droga, muitos jovens hoje em dia já não conseguem parar de fumar, já não conseguem parar de beber, encontramos algumas mães que abandonam seus filhos, mães que acordam logo de manhã a discutirem com o filho, o pai volta em casa bêbado sem trazer nenhuma refeição e espanca a sua mulher pedindo comida, olhando para a nossa sociedade, a sociedade está caótica, mais do que isso, eu até fico indignado quando eu saio para a rua e eu encontro jovens, que você nem consegue distinguir se são homem ou rapaz, veja que, você vê que tem a fisionomia de um rapaz, a pessoa a vi, agora você pergunta, meu Deus, é homem ou é rapaz? Um rapaz vestido de mulher, encontra mulheres vestidas de homem, a sociedade está caótica, mas também eu olho para cima para o meu Deus e eu pergunto, Deus, qual é a solução? Qual é a solução? A sociedade está caótica, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos, nós não sabemos como devemos viver. Existem pessoas que, olhando para essa situação da sociedade, tentaram desenvolver teorias que visavam ajudar a sociedade nessa área. E nós conhecemos alguém muito famoso, Sigmund Freud. Sigmund Freud é o psicólogo que desenvolveu, desenvolveu-se na área da psicossexualidade. Sigmund Freud, a sua teoria é composta por cinco idades. E, numa das suas idades, ele descreve que, nós, como seres humanos, nós devemos responder perguntas, como, quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? E Freud tenta ajudar a juventude, dizendo que, na fase dos 15 anos, é o momento em que nós devemos estar a formar a nossa identidade. É o momento em que nós devemos compor a nossa personalidade. E Freud, ele dá alguns traços, algumas características, de algumas pessoas que conseguem, que tenham êxito nessa fase. Freud, ele diz, na sua quinta idade, na sua quinta idade, ele diz que, tal indivíduo alcançou satisfatória capacidade de autorealização e significativa participação nas áreas de trabalho e amor. Quando a gente consegue, quando a gente é bem sucedido, nas fases anteriores, ou seja, nas idades anteriores, até a idade de 15 anos, e chegando à idade de 15 anos, nós somos capazes, e sabemos quem nós somos. Então, Freud diz que, nós ali vamos, ter, uma significativa participação, nas áreas de trabalho e amor. Nós somos capazes, de ter sucesso no serviço, somos capazes de amar uns aos outros. E Freud, ele continua dizendo, que também existem alguns traços patológicos. ou seja, se você falhar, se você não for capaz de ser bem sucedido, nesta idade, nesta fase, então, é isso que acontece. Olha o que Freud diz que, as resoluções anteriores mal sucedidas, e as fixações nas várias fases ou aspectos do desenvolvimento psicossexual, produzem imperfeição patológica na personalidade adulta emergente. Eu vou ler a segunda vez para você ver. Freud diz que, as resoluções anteriores mal sucedidas, ou seja, se você não for bem sucedido nas fases anteriores, ou seja, da idade de 0 anos, até aos 15 anos, e chega na idade de 15 anos, não consegue ser bem sucedido, então, você terá um desenvolvimento psicológico, que produz a, imperfeição patológica, na sua personalidade, e consequentemente, na sua idade adulta. Simplesmente, Freud, quer nos dizer que, nós precisamos nos conhecer. Talvez, você é um pai que está sentado a assistir. Eu quero falar para ti, que enquanto a sua criança, está na fase de desenvolvimento, pai, ajude a sua criança a se conhecer. Porque é na idade de 3, a 7 anos, em que começa, o desenvolvimento, sexual da criança. É nesse momento em que a criança, ela começa a se ver como rapaz, e como menina. Então, pai querido, por favor, ajude a tua criança a crescer. Na semelhança de Freud, existem outros cientistas, teóricos, sociólogos, psicólogos, que também tentaram ajudar a humanidade, nesse fenômeno. E nós estamos a falar, nada mais, nada menos, do que o famoso sociólogo e psicólogos, Erickson. Erickson, ele desenvolveu a sua teoria em oito estágios. E nessa teoria muito bem conhecida de Erickson, ele fala na sua quinta idade, no seu estágio número 5, em conexão com o estágio número 5 de Freud, que essa fase, também marcada por características, como tendência grupal, crises religiosas, atos de rebeldia, luta por liberdade e constantes flutuações de humor. O adolescente também se influencia facilmente pelas opiniões alheias. E nesta tentativa de se encaixar, ele passa a agir de forma inconstante e contraditória. Querido, esse parágrafo é maravilhoso. Esse parágrafo simplesmente explica por que a nossa sociedade hoje em dia está caótica. Esse parágrafo explica que se hoje em dia nós temos um mundo desorganizado, um mundo rebelde, onde pais se voltam contra filhos, filhos se voltam contra pais, irmãos já não amam mais irmãos, estudantes já não querem ir para a escola, professores simplesmente chegam ali, fazem a chamada e já não querem dar aulas. Eric Erikson nos diz que tudo isso é problema que nós tivemos nas idades passadas. Ou seja, nós não fomos bem sucedidos nas idades passadas. Mas se nós olharmos nas nossas cidades, especificamente, vamos falar do mundo universitário, nas faculdades. Nós vamos encontrar jovens que infelizmente não conseguem sair do mundo da droga. Jovens que continuam fumando, bebendo, se prostituindo. Nós encontramos mulheres com mais de um homem, mais de um namorado. Nós encontramos rapazes que agora começam a se colocar em lugares em que não devem. Ou seja, estamos a falar de fraternidades. Freud ou Eric Erikson simplesmente diz que na idade de 13 a 18 anos, é o momento em que o jovem tenta subsair na vida. O jovem tenta ser o tal da sociedade. O jovem simplesmente quer fazer as coisas. Mas, querido, nós devemos ter cuidado. Porque, se nós não formos bem sucedidos nas idades anteriores, então nós teremos problema para pessoas no futuro. O adolescente também se influencia facilmente pelas opiniões alheias. Eu lembro a minha professora na décima classe, ela dizia que esse fenômeno em Angola nós chamamos João que vai, Maria vai com as outras. Eu chego simplesmente Sami, vamos jogar bola. Sami vai. Eu chego simplesmente Lulu, vamos aqui. O Lulu vai. O outro vem, vamos aqui. E simplesmente você só vai. Porque você não tem direção. Você não sabe quem você é. Você não tem objetivos na vida. Simplesmente você só vai. Mas, querido, eu quero te trazer novidades. Erick Erickson, ele diz que é nessa fase em que surgem questões como o que eu sou, o que me tornarei, o que eu quero, o que meus pais esperam de mim. Querido, nós precisamos fazer perguntas a nós mesmos, de formas a nos encontrarmos neste mundo. O que eu sou? O que me tornarei? O que eu quero? O que meus pais esperam de mim? Essas são perguntas, queridos, que nós devemos fazer a nós mesmos, de formas a nos ajudarmos, a nos encontrarmos. mas, mais do que isso, é nesse estágio que se adquire uma identidade psicossocial. Ou seja, na idade de 13 a 18 anos, é o momento em que nós devemos adquirir uma identidade psicossocial. Ou seja, ser bem realizados, ser maduros mentalmente. Mas, mais do que isso, queridos, eu queria lhe dizer que, se você quer se conhecer melhor, então você deve fazer a pergunta, quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu? É uma pergunta que acarreta consigo quatro importantes perguntas. Se quiseres saber quem é você, então você precisa saber de onde vens, por que existes, qual é o motivo de você estar aqui nesse mundo, aí se precisa de um momento, por que é que estás ali sentado? Por que é que estás ali a assistir esse vídeo? Querido, nós precisamos nos perguntar, quem sou eu? Ou seja, de onde venho? Nós estamos a falar da tua origem, da minha origem. Por que existo? Nós estamos a falar do significado, teu e meu. Como devo viver, já que existo? Será que existem normas de condutas que devem me dizer como eu devo viver? E a última pergunta muito importante é para onde vou? Já que eu tenho uma origem, sei que é, eu existo, é um facto, existem maneiras de viver, ou seja, regras, então, existe um destino para onde vou. Mas eu queria te dizer, querido, mais do que a ciência, mais do que a psicologia, mais do que a sociologia e tantas outras ciências, eu quero dizer que existe uma ciência, a ciência da ciência, chamada mãe da ciência, que pode responder as quatro perguntas. Origem, significado, moralidade e destino. Mas, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu queria convidar você a orarmos, porque eu tenho a certeza que a esse momento, Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, está trabalhando de forma a conformar-nos com a imagem dele. Mas isso vai acontecer se simplesmente nós abrimos as portas de nossos corações e pedir que Deus tome a conta de nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Oramos. Bendito Pai que habite nos altos seus, Senhor, é sempre um privilégio ó Deus quando nós nos achegamos a Ti buscando respostas, buscando o Senhor auxílio, porque nós temos a certeza ó Deus Todo-Poderoso que você é o único que pode dar. Senhor Deus, o Pai conhece a pessoa sentada ali. O Pai conhece o meu coração, Senhor. E nós todos, Senhor, nós não somos capazes de ficar de pé, Senhor, perante a Tua presença por causa do nosso pecado, Senhor. Mas nesse momento, querido Pai, eu tenho a certeza que pelos méritos de Seu Santo Filho Jesus Amado, Senhor, o Pai fez isso possível. E nesse momento nós estamos aqui, ó Deus, pedindo que o Pai venha nos ajudar a entender quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, ó Deus. Por favor, esteja com a pessoa que está ali sentada, Senhor. Perdoe-nos os pecados. Em nome de Jesus. Amém. Origem. Significado. Moralidade. Destino. Querido, como eu disse, a Bíblia tem resposta para todas essas perguntas. E já para começar, eu gostaria de te levar ou de levar o teu pensamento a um texto bíblico maravilhoso, muito conhecido na Bíblia, o livro de Gênesis 2, versículo 7. Eu espero que você tenha a tua Bíblia consigo e pega a tua Bíblia, marca e juntos nós vamos estudar o livro de Gênesis 2, versículo 7. A minha Bíblia diz o seguinte, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Eu gostaria que você deixe um amém por isso. Querido, você não é obra do acaso, você não veio simplesmente de evolução de macacos, porque se você viesse do macaco, querido, você tinha que agir como um macaco, mas não. Algo muito importante, a Bíblia diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Se tu olhares para a criação, nós vemos que Deus simplesmente falava e as coisas vinham à existência, mas para o ser humano Deus não falou, para o ser humano Deus veio dos céus, desceu a terra, desenhou o ser humano com lodo e algo muito importante que a Bíblia diz, soprou nas narinas o fôlego de vida. Querido, se eu tiver que soprar nas tuas narinas, eu tenho que estar perto de você. Então, a minha Bíblia me diz que o nosso Deus não é um Deus de longe, o nosso Deus é um Deus de perto, o nosso Deus é um Deus que está disposto querido a soprar na tua vida, de forma que os teus problemas, os teus vícios, de forma que você possa se tornar uma pessoa de oração, uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que medita dia e noite, esse Deus está perto de você e esse Deus quer soprar nas tuas narinas, esse Deus quer soprar na tua vida para remover tudo quanto previne ou tudo quanto atrapalha você de chegar aos pés da cruz. E se fosse um pouquinho mais acima, capítulo 1 verso 26, a Bíblia diz que Deus disse passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Edo, estou muito feliz porque eu fui feito a imagem de Deus. mas o ser feito a imagem de Deus querido, tem que mudar a nossa maneira de viver. Se você acredita que você foi feito a imagem de Deus, então você tem que viver como Deus quer que você viva. E o viver como Deus quer que você viva, querido, implica você acreditar que você existe. E esse Deus te colocou na terra simplesmente porque ele tem um propósito na tua vida. E esse propósito que ele tem na tua vida é o mesmo propósito que você tenha para com os outros. A segunda questão é significado. porque existe algo muito interessante que nós vamos ler no livro de 1 Pedro 2 verso 9 Mas vós sois a geração eleita. Amém. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, repara nas palavras maravilhosas, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Querido, você não existe simplesmente por acaso. Você existe primeiro porque nós somos uma geração eleita. Nós somos uma nação santa. Talvez a pergunta seria então por que que eu existo? Nós existimos para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu quero te dizer hoje que você já não faz parte do mundo em que você fazia. Hoje você faz parte do mundo em que a oração o estudo da palavra a meditação é o centro da vida do ser humano. Como nós possamos levantar para proclamar esse Deus maravilhoso que morreu por mim ou por você? A terceira pergunta seria moralidade. Como devo viver? Eu tenho uma origem? Eu existo? É um facto? Talvez eu me perguntaria ok como é que eu devo viver então? Algo maravilhoso nós encontramos no livro de João 14 verso 15 dizia Jesus se me amais guardais os meus mandamentos se me amais guardais os meus mandamentos quais são estes mandamentos? Claro os 10 mandamentos quais são estes mandamentos? A Bíblia mas uma coisa é amigo os mandamentos é a Bíblia a palavra de Deus mas esta Bíblia foi resumida nos 10 mandamentos e estes 10 mandamentos foram resumidos nas duas grandes leis nós chamamos lei de ouro Jesus dizia amais a Deus de todo o coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e amais ao teu próximo como a ti mesmo simplesmente assim Deus quer que nós vivamos em harmonia querido se voltares um pouquinho vamos ver que Deus é composto por Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo chamada Trindade e essa Trindade eles vivem em comunhão mesma coisa Deus quer para nós que nós vivamos em comunhão porque o segredo da vida é relacionamento não existe significado nenhum na tua vida na minha vida se nós nos relacionarmos com os outros nós existimos para fazer os outros felizes então nesse querido momento eu quero te dizer que você não existe Jesus me preenche para você querido você existe porque Deus quer que você ama a ele primeiro então quando você amar a Deus você será como um copo que transborda de água você será uma pessoa que estará transbordar de amor então você será capaz de amar o teu próximo depois de eu saber de onde venho porque existo como devo viver a última pergunta querido seria para onde vou para onde vou algo maravilhoso Jesus conversando com Pedro no capítulo 14 do versículo no versículo 1 a 3 dizia Jesus não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver esteja em vós também amém querido eu gostaria de viver lá naquele lugar que Jesus está preparado para mim naquele lugar em que a Bíblia descreve que as ruas são de ouro naquele lugar que a Bíblia descreve que não haverá mais dor não haverá mais choro eu gostaria de fazer um sumário do que foi dito aqui se pegares a tua Bíblia desse jeito nós vamos encontrar o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis em Gênesis o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis nós vemos que nós vamos encontrar o jardim do Éden nós vamos encontrar um Deus amoroso com seus filhos maravilhosos um povo em perfeita obediência Adão e Eva nesse caso mas querido se nós pularmos de Gênesis 1 e 2 nós vamos nos dois últimos capítulos da Bíblia Apocalipse 21 e 22 nós lá também vamos encontrar aqui querido um Deus maravilhoso um Deus em perfeita harmonia com seu povo um Deus que simplesmente ama o seu povo como sempre amou e nós vamos encontrar um povo obediente nós vamos encontrar um povo que simplesmente ora a Deus um povo que simplesmente dá glórias a Deus Apocalipse 21 e 22 o que eu quero te dizer é o seguinte querido nós viemos do Éden e nós vamos para o Éden essa é a nossa caminhada e se veres que versículo ou capítulo 3 do livro do livro de Gênesis o pecado entrou na sociedade humana ou nessa terra mas se voltarem também 3 capítulos antes do capítulo 22 e 21 de Apocalipse nós vamos ver que também é a última guerra a última guerra onde Jesus onde Deus vai erradicar o pecado querido eu gostaria de estar naquele lugar eu gostaria de ser uma das primeiras pessoas a receber a pedra branca em que Jesus disse que meu nome estará escrito eu queria ser a primeira pessoa a cantar o hino de Moisés eu queria ser a primeira pessoa a perguntar a Jesus mas Jesus por que você morreu por mim eu queria ser a primeira pessoa a ver os cravos nas mãos os cravos nos pés eu queria ser a primeira pessoa a ver Jesus face a face eu queria ser a primeira pessoa a viver naquele mundo onde não há mais pecado não há mais dor não há mais sofrimento o mundo em que tudo se tornará perfeito em fato nós seremos transformados de glória em glória querido eu queria perguntar a você sabendo que nós fomos feitos a imagem de Deus isso deve afetar a nossa maneira de viver então nesse preciso momento no lugar onde você te vê simplesmente eu queria te dizer que existe um Deus maravilhoso que te ama muito esse Deus permitiu que o seu filho fosse morto fosse crucificado e esse mesmo Deus continua a falar para nós esse mesmo Deus não quer que você e eu perdamos esse reino maravilhoso então nesse momento ele diz que estou à porta do teu coração te ouvires a minha voz não endereça do teu coração abra a porta do teu coração e eu cearei contigo a minha oração é que a partir desse momento sabendo quem você é agora vai dedicar mais tempo à oração vai dedicar mais tempo no estudo da palavra vai dedicar mais tempo em meditar sobre aquele Jesus maravilhoso que morreu por você e por mim vais dedicar mais tempo em proclamar que existe um Jesus maravilhoso e que virá nos buscar essa é a minha oração em nome de Jesus amém